O José Carlos, ele, deixa eu ver aqui, ele não falou de onde que ele é, mas ele fez um comentário bem interessante aqui que é o seguinte, ele disse que ele tem uma placa de 340W e agora que esfriou, ou seja, agora na época de inverno, na estação que a gente está agora de inverno, mesmo com o sol o dia todo, caiu muito a geração. Em fevereiro estava gerando uma média de 1.2 a 1.4 kW por dia, no caso kWh dia, agora está gerando em média de 400 a 700 kWh dia. Isso daí é extremamente normal, completamente normal, na época de inverno pessoal, o sol ele está bem mais baixo, então mesmo que você tenha um dia limpo, por exemplo, hoje aqui em São Paulo foi limpo o dia inteirinho, um sol bonito, praticamente não teve nuvens, E eu não produzi mais do que 600W em alguns momentos, tá? E eu tive alguns picos ali, passando um pouquinho de 600 e a média de produção foi de 3.37, uma coisa assim. Eu vou mostrar, eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês aqui, a tela do meu computador e agora eu estou aqui nesta câmera aqui. Essa tela que vocês estão vendo aí, até comenta aí pra gente, pra Isabela ver se apareceu legal a tela, se vocês estão conseguindo ver com a definição bacana. Essa tela que vocês estão vendo aí, é do meu sistema de monitoramento do microinversor da Roy Miles, é um microinversor Roy Miles MI 1200, tá? Ele tem 4 entradas MPPTs individuais e nesse controlador, nesse microinversor da Roy Miles, tá ligado 4 módulos fotovoltaicos de 285W pico monocristalino, tá? É da Axitec esses módulos, tá bom? E aí dá uma olhada pra vocês verem aqui, hoje a minha produção foi de 3.71 kWh durante o dia inteiro, certo? E dá uma olhada no que aconteceu aqui, nós estamos aqui no ano de 2020, no mês 5, então aqui do dia 1 até o dia 30. Não está aparecendo aqui pra gente o dia 31, porque ele só aparece na virada, ou seja, a hora que virar aqui meia noite, ele aparece aqui pra gente no gráfico, tá bom? Mas dá uma olhada aqui do dia 1 até o dia 30, como que está exatamente, tá? E aqui vale eu fazer um adendo pra você, abrir um parêntese aqui. O que você está vendo aqui é um sistema on-grid, tá? Só que vale também pro sistema off-grid. Ele também vale pra um sistema off-grid, com certeza absoluta vai valer aí pra um sistema off-grid. Tudo que você vê nesses gráficos aqui, porque do mesmo jeito que uma placa fotovoltaica se comporta no on-grid, também se comporta no off-grid, beleza? Então assim, se você está acompanhando, deve ter ficado na dúvida aí, pô, mas ele está mostrando o sistema on-grid e no off-grid. Mesma coisa, não vai mudar nada. A queda de produção na época de inverno é praticamente a mesma, praticamente não, é a mesma entre um sistema off e um sistema on-grid, ok? Então vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem, ó. Uma média, ele ficou numa média aqui, ó, de entre, ficou entre 3 e 4 kW, tá vendo? Em alguns momentos aqui, ó, mais no comecinho aqui desse mês que a gente está, chegou aqui numa média aqui de 4.39, mais ou menos aqui, ó, tá vendo? 4.39. Depois foi caindo, teve dias que estava bem nublado aqui, tá vendo, ó, e aí subiu de novo, passou um pouquinho da linha dos 4, mas ficou entre 3 e 4 kW, hora, dia, nesta época que nós estamos agora, na época de inverno. Agora eu vou selecionar aqui pra vocês verem o mês anterior, o mês de abril, mês de abril, na teoria não era pra estar tão assim, mas o sol está bem mais baixo. Aí se vocês verem, olha a diferença de um mês pro outro, mas veja só, aqui a gente já ficou aqui numa média entre 4 e 5. Teve alguns momentos que passou de 5 a produção, tá, 5.46, mas ficamos na linha entre 4 e 5 kW, hora, dia, em alguns dias bem abaixo também, tá, isso no mês 4. Agora eu vou mostrar pra vocês no mês 3, que foi mês de março, já dá uma olhada aqui como que vai ser o mês 3, vamos aguardar isso, já carregou, olha só como que a gente está, a gente está entre 4 e 6, né, entre 4 e 6. Mas veja que a gente ficou bem numa média razoável aqui, ó, 6.12, 5.82, 5.95, teve um dia aqui que teve uma produção muito boa, que foi 7.30, esse meu sistema na época de verão, de verão mesmo assim, na época de inverno é a época que a gente está agora, na época de verão, é pra produzir em média de 7 a 9 kWh, hora, dia, tá, na época de verão, legal. Isso aqui está sendo registrado e no decorrer aí, da agora até mais no final do ano, conforme o verão for entrando, a estação for mudando, eu vou trazendo mais essas informações pra vocês aqui, seja em aulas aqui no canal, vídeos no canal, ou até mesmo no bate-papo solar aqui ao vivo com vocês, tá bom? Mas veja só a diferença, ó, tá vendo? Essa média aqui que a gente está produzindo, né, deixa eu selecionar aqui agora por ano, eu não vou colocar no mês de fevereiro, porque esse meu sistema, até deixa eu colocar aqui pra vocês verem, mas esse sistema com microinversor foi instalado em fevereiro aqui. Então em fevereiro eu peguei pouquinha coisa, né, não teve assim uma média legal aqui pra gente pegar como base, tá? Então aqui veja que está entre 4 e 5 e foram alguns dias, foi instalado exatamente no dia 22 de fevereiro que eu coloquei esse microinversor. Agora eu vou colocar aqui pra vocês aqui, por ano, né, por ano, pra gente dar uma olhada aqui como que está aqui, ó, aqui no mês 2, eu produzi um total de 20.85 kWh mês, tá, no mês inteiro, só que, claro, não foi o mês todo, então vamos descartar o mês 2. Vamos pegar aqui, ó, dar uma olhada como o gráfico está de uma maneira descendente, o gráfico está descendo aqui, ó, aqui é o mês 3, olha só, mês 3, eu produzi 143, 48.01, ou seja, 148 kWh mês, isso no mês 3 de 2020, tá, agora no mês 4 de 2020 caiu pra 123, ou seja, caiu 25 kWh mês, ou seja, em um mês eu produzi 25 kWh a menos do que o mês anterior, já está aqui o sol bem mais baixo, não tem sombreamento aqui nesse meu sistema praticamente nenhum, agora, se eu não me engano, mês de junho, de junho, que vai começar a sombrear um módulo fotovoltaico desse daqui, o restante está perfeito, mas é simplesmente porque o sol está muito baixo e aí a gente não tem uma produção muito bacana, por mais que o dia fique ensolarado o dia inteirinho, você não tem condições de manter 100%, porque o sol não está exatamente perpendicular ao módulo fotovoltaico, ok? Agora dá uma olhada aqui, ó, no mês, no mês 5 aqui, que é o mês que a gente está praticamente fechando hoje, último dia, 97.88, ou seja, uma queda muito, muito grande mesmo. Por isso que é muito importante quando você for calcular aí o teu sistema fotovoltaico, você projetar pelo pior dia de insolação possível, ou no caso do on-grid, né, pelo pior dia fica difícil de saber, mas pelo menos o pior mês. Vai lá no site do Crescesb, dá uma avaliada lá, o pior mês, ele vai te mostrar ali a média de geração, calcula em função dessa época. Com certeza absoluta, nessa época você vai produzir o que você precisa, na época de verão você vai produzir bem mais, talvez vai até sobrar, no caso do on-grid você exporta para a rede elétrica, no caso do off-grid não tem muito para onde você exportar se você não tiver um banco de baterias muito grande, mas você garante que na época de inverno você vai produzir o que você precisa de energia, ok? Mas você tem que fazer um cálculo de uma maneira bem racional e inteligente para que esse sistema que você vai produzir, vamos dizer, o cálculo que vai dar um pouco a mais de placas fotovoltaicas no todo nessa época de inverno, não fique tão a mais assim na época de verão para que você não tenha muitas perdas. Porque se as perdas que você tem na época de verão for maior do que na época do que você gera no inverno, aí acaba sendo prejuízo. Isso para o off-grid, para o on-grid não, o on-grid tudo aquilo que você produz a mais injeta na concessionária, fica lá e depois você pega de volta. Mas é claro, você não pode produzir demais também e ficar lá porque daí 5 anos você vai perder aquele crédito que está lá, entendeu? Então é muito importante você calcular e projetar muito bem o sistema. E para a gente fechar aqui essa questão de hoje, que eu acredito que deve estar sendo uma questão muito bacana aí para o pessoal acompanhar aqui em tempo real, ao vivo aqui, o que acontece no sistema fotovoltaico ao longo do ano, principalmente nessa época de inverno, para a gente fechar eu vou mostrar essa tela aqui. O dia de hoje foi um dia de produção muito boa. Esse gráfico aqui é um gráfico perfeito, que todas as pessoas queriam ver nos seus sistemas fotovoltaicos. Olha só, dá uma olhada. Começou produzindo aqui energia por volta de umas 7 e meia da manhã, não estava produzindo muito, 69 watts, aí foi subindo 100 watts, aí por volta mais ou menos de umas 9 horas estava produzindo 311 watts mais ou menos, aí foi subindo, subindo, lembrando, é um microinversor MI da Roy Miles de 1200 watts com 4 módulos fotovoltaicos de 285. Eu não estou com oversize nesse sistema, ele na verdade está até um pouco abaixo dos 1200 que o sistema consegue trabalhar sossegado, ou seja, eu estou com 1.12 kW pico de placa fotovoltaica nesses microinversores aí. E mesmo assim, olha só, eu não cheguei nem perto do pico, eu estou na metade do pico praticamente, a média que produziu, o máximo que produziu aqui hoje foi 612 watts, e aí depois foi caindo. Mas esse tipo de gráfico mostra que o dia foi perfeito, tivemos um dia perfeito de insolação, não teve nenhum buraco, nenhuma nuvem, nada, nada, nada. Aí claro, chega aqui no final da tarde, vai caindo, vai caindo, tem essa queda bem acentuada aqui, porque nessa parte das 16 horas, o sol já está bem baixo mesmo na parte de trás, e aí não tem como assim pegar legal. Aí um detalhe, lembrando um detalhe, esses meus módulos fotovoltaicos não estão exatamente para o norte e com a inclinação adequada, mesmo que tivesse, mesmo que tivesse, eu não ia conseguir produzir muito mais do que isso que vocês estão vendo aqui, porque eu já fiz os testes, tá? Quer ver? Eu vou selecionar aqui para vocês verem algum dia aqui do mês, vamos ver dia 15, pegar de maneira aleatória para a gente ver se teve alguma produção um pouco mais estranha, para vocês verem a diferença do gráfico aqui, olha só. Esse aqui é um gráfico péssimo, né? Esse dia aqui foi muito ruim, olha só. Uma média aqui, o máximo que chegou no pico aqui foi 414 watts, esse dia aqui produziu bem pouco mesmo, né? De energia como um todo. E olha só o gráfico, que horrível esse gráfico aqui, porque teve muita nuvem nesse dia, né? Então é muito legal pegar aqui um gráfico como hoje, como ontem, por exemplo. Aliás, ontem não, dia 29 também, acho que foi uma... Dia 29 não foi tão bom, tá vendo? Foi meio esquisito. Vamos pegar aqui dia 28. Dia 28 acho que foi legal também, quer ver? Não, também teve um buraco aqui também. Vamos pegar aqui o dia 30 mesmo. Dia 30 foi legal. Olha só como que fica aqui, tá vendo? Temos uma produção muito legal aqui, esse dia aqui ainda começou a produzir um pouco mais tarde. O melhor dia de comparação mesmo tá sendo aqui o dia 31 no caso, que é o dia exatamente de hoje que nós estamos. O gráfico tá perfeito, então você consegue ver aqui que teve uma boa produção, que nem o nosso amigo ilustrou aqui pra gente. Ilustrou não, que nem ele comentou aí na pergunta dele, né? Ou seja, ele percebeu que deu uma queda muito grande. Isso você pode ver, acompanhar aqui agora, exatamente como que se comporta. E é extremamente normal na época de inverno você produzir menos energia, tá bom? É completamente normal, não acha que o teu sistema tá errado, que deu algum problema. Claro, tem que ficar bastante atento a tudo isso, porque não pode também cair de maneira muito drástica, tá? Mas assim, metade da produção caiu aí uns 30, 40%, até uns 60% é tolerável. Agora se cair demais, demais, 70%, 80%, aí tem alguma coisa errada. Tem que dar uma averiguada legal, você não tá pegando sombra nos seus módulos, como por exemplo é o caso de um cliente que a gente tem aqui também com microinversores, porém a gente já sabia exatamente que ia pegar sombra no sistema dele nessa época do ano, porque não tinha alternativa, ou a gente instalava o sistema desse jeito, ou não instalava nada. A gente optou por instalar dessa forma, fez um sobredimensionamento ali, um oversize, pra que na época de verão ele consiga produzir bem mais, sobra energia lá na condicionária, pra na época do inverno ele pegar e continuar pagando sempre o mínimo, beleza? Beleza!